Bebê Homem-Alhanha, eu sou o Bebezinho e hoje nós viemos fazer férias! Aqui em Acapulco, Acapulco, não sei lá, esteja o nome, só que hoje eu vou dar trabalho para os meus pais, estão lá igual uns bocózinhos. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me jogar nessa escada porque eu sou o bebê maluco! Um, dois, três, ai, mamãe e papai, ai, estou caindo, ai, me ajuda, ai, bate minha cabuça, ai, 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 alguém me ajude, I am here, in back of the state. Ai, Lequina, não tem nenhum táxi aqui que está vindo pegar, você ouviu o nosso filho gritando? É, ai, eu acho que eu ouvi, parecia que ele estava caindo de alguma coisa, meu amor. Droga, a gente não pediu nem para ele pegar nenhuma bagagem, esse capetinha vai ficar o catiço nessa viagem, a Lequina, vai ser complicado pra caramba da gente cuidar dele. É, mas eu acho que vai estar fora. Corrido, corre, vamos lá. É melhor a gente cuidar dele, vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus, Bebê, cadê você, meu amorzinho? O que é, Leu? Ai, caramba, ele está em apuros. Isso vai dar ruim. Bebê, o que está acontecendo aí, Bebê? O que aconteceu com você? Eu estou comendo bolacha. Ele está engolindo uma bolacha por baixo da máscara, esse danadinho. Não, peraí, eu vou tirar. Toma. Isso está um pouco suspeito. Levantou, levantou. Vocês me salvaram, vocês são os melhores pais do mundo. Eu acho melhor a gente ir de metrô, hein, papai e mamãe? Vamos de metrô. Não, de metrô é muito perigoso, é melhor a gente pegar o taco. Ai, ai. Não, peraí, você está caindo. Papai, mamãe, eu quero que... Olha o que eu quero fazer. Eu quero dar salto de um poste. Para, garoto, não, garoto, não. Garoto, isso aí é só uma propaganda. Você não pode fazer esse tipo de coisa. Você não tem idade para isso. Você ainda não é um Homem-Aranha bom o suficiente para isso, garoto. Tu fica na turma, mulher. Você para. Eu vou passar por baixo. Ai. Ai, por que isso, mamãe? Até você caindo, ai, estou cansada, já. Bebê, olha aqui. Olha só, escuta, sua mãe. Escuta, sua mãe. Que tal a boca, escuta, sua mãe. Você tem que ficar pertinho da gente, tá? Você é apenas uma criança, é muito arriscado qualquer coisa. Para de falar enquanto sua mãe está falando, garoto. Praja. Esse moleque está um cantiço. Nossa, vai ser complicado cuidar dele. Toma aqui, ó. Não, 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 ele já entendeu, meu amor. Ele não faz isso com o nosso filho. Olha o que eu vou fazer. Arma de teia. Que isso, não sabe. Não, não. Eu já que você conseguiu essa arma, garoto. Eu vou te falar. Arma de teia. Arma de teia. Arma de teia. Aqui, ó. Droga, droga. Tá, olha só. Vem, vem. Vamos de carro mesmo. Olha aqui, bebê, bebê. Ai, mamãe, parou de falar. Mamãe, você enfiou a garganta no seu bolso. Não estamos escutando a sua voz, meu amor. Amor, fala alguma coisa, amor. Desembucha. Amor, olha, deixa eu falar. É sério. Bebê, você não quer ir pra praia? Eu quero. E agora eu quero. Sabe o que, papai e mamãe? Fazer igual aquele carro ali, papai, que você acha escalar as montanhas. Nossa. Meu amor, muito arriscado e perigoso. Vamos pra praia, que lá é um lugar super pra crianças. Parece que o bebê tá querendo se arriscar demais. Tá, olha só. Vem cá, bebê, chega aqui. Olha que eu peguei aquele. Desculpa, papai, quer ver? Você pegou aquele... Uou! Pena que é um carro duas portas, filho. Uou, filho, você conseguiu outro carro duas portas. Por que você não pesquisa na categoria SUV? Talvez você consiga um carro maior. Animalzinha. Buscam. Uou. Não, esse... Uou, filho. Esse, duas portas. Eu te amo, mamãe. Esse filho é muito bom. Pronto, vai com o esporte, modelo antigo. Mamãe, só vai de novo, hein? A mamãe, ela tá falando por dentro da alma dela. Ela ama tanto você, filho, que ela daria tudo por você, entendeu? Ah, pai! Mas eu vou cair com o esporte! Não! Sim, filha. Ela é melhor do que o aranha móvel. E agora nós vamos poder fazer a nossa viagem em família. Com segurança, hein, filho? Meu Deus, segurei ela aqui, pai! Ué, quem botou uma EcoSport embaixo do subsol não fui eu. Pronto, filho. Vamos indo pra praia, porque lá nós vamos conseguir algo melhor. Galera, como vocês estão vendo, a família maluca do Homem-Aranha está de férias. E esse aqui é o Who's Your Family. É um estilo de vídeo que eu gravava muito quando eu fazia vídeos de Minecraft. E agora a gente vai fazer aqui no GTA V pra ver como que vai ser. E eu tô achando muito divertido. Esse minigame é mais ou menos um bebê tentando a todo momento se matar. E os pais dele tem que tentar salvar ele dessa morte. Então a gente vai ter que tentar salvar o bebê maluquinho pra ele não morrer. Pra gente conseguir cuidar dele sendo bons pais. Beleza? Então bora tentar fazer isso aí. Bora ver se o Homem-Aranha e a Alicina vão ser capazes de cuidar do bebê-aranha, galera. Então tamo junto, vai deixando o seu joinha no canal. Se você é novo no canal do Wicked Games, tem três vídeos todos os dias. Vídeos super divertidos e super legais pra vocês aproveitarem e curtirem bastante. E darem muita risada aqui com a gente. Beleza? Então agora, bora pro vídeo. Papai! Papai, não, não. Essa é vaga. Papai, essa é vaga não. É de gente com a cadeira de lado. Deixa eu ver. Tá bom, esse carro não é nosso mesmo. Não é nosso, pai? Quer saber? Agora o seu bebê-aranha é... É... Guardinha. Eu vou ser um guardinha falando assim. Pai, esse carro está no lugar. Pai, não, porque senão é meu pai. Esse carro também é meu pai. Você vai pegar fogo, filho. Você vai se machucar assim. Volta aqui, garoto. Volta aqui. Papai, é muito chato. Papai, é muito chato. Mamãe. Não, vem aqui. Eu vou comprar um sorvetinho pra você. Você quer, meu amor? Amor, amor. Olha aqui. Olha aqui esse carro. Você gosta de sorvete? Que carro. Adoro, mamãe. Olha, esse carro aqui é o carro do meu vilão. Do... Do... Ah, Venom. Olha só. Pode... Venom. Que carro bonito. Toma. Eu odeio ele. Não, não. 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 Não, filho, não pode fazer isso, tá entendendo? Ai. Ó, mãe. Eu não queria esperar a vida da senhora. Eu estou te batendo porque você está fazendo... Não, filho, salve ele, salve ele. Espera aí, amorzinha. Vou te dar um beijinho e vai sarar, ó. Vou te dar um beijinho também. Toma. Olha aqui, caramba. Olha, era para ser tudo certinho. Vocês estão fazendo bagunça. Vocês dois. A gente veio para a praia, a gente vai tomar um sorvete e vai dar tudo certo. Amor. Vocês dois têm que se comportar. Mas o nosso filho até que ele é bem divertido. Eu estou começando a gostar dessa voz. Por que ele sumiu? Eu quero ser aqui. Mas aqui. Eu quero ser aqui na placa. Eu vou te ensinar a tocar T direito, garoto. Chega aqui. Volta aqui, bebê. Olha só. Está aqui, papai. A gente está com a mamãe. Esse garoto tem que tomar jeito. Cadê você? Não estou te vendo. Não está aqui, irmão. Aqui. Aí, ó. Toma. Tem que tomar jeito, garoto. Toma. Não, não, não. Não enche o meu saco. Eu vou te fazer com você. Pronto. Filho, como é que você solta a teia assim que o papai não sabe, hein? É aspas. Pega depois do L. Cabe o L? Aspas. L tem dois pontos. Caraca, filho. Papai solta a teia, filho. Uhul. Eu acho que a senhora está ficando a única certinha aqui. Caramba. Eu não estou gostando disso, viu? Estou ficando estressada já. Ah, papai solta a teia. Ela tem realista, filha. Ah, mamãe. Não, desculpa. Ah, quer saber? Eu vou subir na roda gigante. Ih-há. Filho, eu vou ter uma reunião com sua mãe. Amor, vamos começar. Tem reunião. Olha só, Lequine. Eu acho que eu tive uma boa ideia. Ideia. Adoro ideia. Qual que é a ideia, viu? Ah, mamãe, você está meio desanimado. Olha, eu vou te ensinar. A ideia é o seguinte. A gente vai pegar esse garoto, vai prender ele numa jaula e vai levar ele para a prisão. Para ele ver que se ele continuar sendo assim, completamente maluco e fazendo só besteira, aonde que ele vai parar? E daí eu quero ver se ele não vai dar valor à liberdade que ele tem, à liberdade que a gente dá para ele, né? E a respeitar os seus pais. A gente vai ter que ensinar isso para ele de uma forma mais bruta. O nome desse lugar é... Qual que é aquela prisão para menores? É... Ah, conselho? Conselho tutelar, não é? Não, conselho tutelar, não. Febem. Ele vai para Febem. Febem? Exatamente. Nossa, amor, isso não é muito drástico? Não, é importante para ele dar valor à liberdade dele e para respeitar os pais. Ah, mas... Quero ver se ele vai ficar feliz sem o cabelo dele. É, é verdade. Ele tem cabelo? Eu nunca vi ele sem. Tem, por badamás que ele tem. E eles vão arrancar o cabelo dele todo lá na Febem. Ai, ai, agora bora levar o nosso filho para Febem. Cadê ele? Bebê, cadê você? Vamos. Ai, amor, tem aqui... Tem uma picada aqui, ó, com uma jaula. A gente bota o bicho na jaula e leva para a Febem. Isso, meu amor. Vai dar tudo certo. Vai, mas tu caindo, eu não tenho ideia. Que dia está bonito. O moleque está ali em cima. O moleque ali, ó. Eu vou tacar uma bazuca, vai tremer tudo, ele vai cair. Não, 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 não. Não, não, não. Bebê, deixa isso daí. Toma. Bebê. Cadê a mãe? Está vendo eu, mãe? Não, pera. Eu não estou vendo. Olha ali em cima, segredo. Eu vou tacar uma bazuca, vai tremer tudo, vai destruir e vai cair. Não, 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 não. Deixa isso daí, bebê. Caiu. Entra ali, na Febem. Entra ali, na Febem imóvel. Ai, bebê, a gente tem uma coisa para falar para você. Entra lá. O que é Febem, mamãe? A prisão. Vem falar primeiro. Uma prisão para menores delinquentes, igual você, bebê maldito. Entra ali. Não! Não! Não, fala lá. Entra lá dentro, vai. É dentro da jaula, vagabundo. Seu pai está com arma de choque. Não quer agir igual ao marginal, então tem que aprender como é que é. Ih, burro. Aí, ó. Pronto. Tô preso! Socorro! Eu que me prendi, na verdade. Bebê, a gente decidiu que você está muito mal criado e você vai ter que ficar na cadeia agora para você aprender bons modos. Ai, meu Deus. Ai, tô balançando tudo aqui. Segura aí, bebê. Ai, o bebê caiu, pai, amor. Não, caiu, pai. Isso aí é uma bosta, essa casa de carro aí. Pera aí. Aí, tá preso a praga. Bebê, vamos. Ai, não. Pelo amor de Deus, eu vou ficar careca. Sem escândalo, bebê. Você não vai ficar careca. Lá você vai aprender a ter bons modos que você não está tendo como modos. Mas eu não vou te aprender com você, hein? Você vai aprender a virar um cidadão de bem. Vai ser vagabundo. Não, não, não chora. Você vai aprender coisas boas lá, entendeu? A gente tentou ensinar você do nosso jeito, mas você não vai te obedecer. Ah, isso só pode ser um susto no final. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos, vamos. Vamos. Vou levar lá. Direito com mais cuidado, viu? Cuidado com o bebê lá atrás. Tive uma ideia, amor. Eu acho que isso aqui, a gente pode só ameaçar de fazer isso com ele, entendeu? O quê? Hã? Nada, bebê. Nada, nada. Estamos chegando na central universal da FB, hein? Tá bom, papo. E lá, bebê, tem que obedecer certinho, porque senão... Você leva a ti. Eles vão te levar para o cortinho preto. Só tem uma coisa que eles vão fazer com você, bebê. Não cortei meu cabelo. Então é só você se comportar que vai dar tudo certo. Cortar teu cabelo é o de menos, moleque. Ah, eu tô apavorado. Amor, uma vez eu ouvi falar que tinha um menininho que voltou sem os dedos da mão, você acredita? É. Como que eu vou chão deusinha? Então, né? Então é melhor você se comportar. Você é filho do Homem-Aranha, não é filho do Venom para ser vagabundo marginal, não é? Não, eu também me comprei, pai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Chegamos na FB, pronto. Sai daí do carro. Pronto, filho, tá liberado aí na FB aí, ó. Ai, meu Deus. Ai, mamãe, não deixe ele fazer isso. Bora, amor, bora, amor. É por ser bem, entendeu? Eu só quero o seu bem, para você ser uma pessoa certa na vida. Vem, bebê, para de chorar, vem. Eu tô na FB. Cadê ele? Vamos sair daqui agora, mãe. Vem, bebê. Depois a gente pega ele. Vambora, partiu. Não, eu tô na FB. Com concorda, hein, bebê. Os policiais estão chegando. Galera, que doideira. Parece que eles realmente colocaram o filho deles na FB. Agora a gente vai ver o que vai acontecer quando o Homem-Aranha e a Arlequina pegarem o filho deles depois que passar esse tempo na FB. Vamos ver se o moleque vai melhorar. Ai, amor, eu tô muito ansioso para a gente ver. Ai, meu amor, minha galera. Ai, eu tô com toda a saudade dele. Ih, papai, mamãe, sei que você é o meu papai e minha mamãe. Oi, meu amor, como é que você tá? O que que aconteceu com você? Por que que você mudou o seu uniforme? O meu amor não existe. Por que que você mudou o seu uniforme, garota? Eu acho que ele tomou muito solo. Queimaram isso, queimaram o meu uniforme. O meu amor não existe. E eu não sei quem são vocês, pai e mãe. Vocês só vêm aqui para me dar dinheiro. Tô na FB agora. Eu vou lá começar a galera. Droga, ao invés do meu filho melhorar, ele acabou piorando. Eu tenho a FB. Galera, eu espero que vocês tenham se divertido nesse filme. Parece que o bebê acabou ficando super malvado e piorou ainda mais. Mas faz parte, né? Agora não vai ter mais jeito. Ele vai virar o filho do Venom e o Homem-Aranha vai ter que adotar alguém. Eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira. Se vocês curtiram, deixe seu like, se inscreve e até a próxima. Tchau.